Mano, olha esse vídeo, velho Parece que vai ter um desenho animado do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso, saca aí, saca aí Tem uma glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente pro rato, né homem? Calibridona, só falo de ama Deve ser pra lá, só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck big, salve mano pra é dela Ano passado sabe eu sumi, mas eu Eu botei, mas tô por cima Eu tô fazendo por meus irmãos Me trairão do eu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era team prior Fogo nos assista, assim que é bom Mente consumida por essa eva Quem não quer roupa de guarda sua pedra O que tem no meu peco se o nego te cega Eles me assistirem da puta inveja Eu tô em canco Te tiro de tudo A grana eu faço Tem uma glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente pro rato, né homem? Calibridona, só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck big, salve mano pra é dela Tudo azul Se é um carro faz um Bala na mente Ouro no dente Sou tindário Quero flow imaginário Tô no catimário Te ganhei, otário Um, dois, três, quatro Feijão no papo Tem uma glock esperado E duas maquedas com o pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar, tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbigo Não é de gay, mano Mas eu sou o violeta e tenho grana Se ele vai virar um animal Vejo as dona de casa passa mal, hein? Tô com a daco na minha mochila Raparei esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do tuezinho Arranco um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja, dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem um burro Eu tenho a consciência, mas o carro faz burro Bala na mente Ouro no dente Sou milionário Extraordinário Te ganhei, otário Uou, uou, uou Tento que gire esse dinho Uou Uou E aí Obrigado.